Você sabia que o café pode causar riscos de aborto, má formação no feto, entre outros problemas? Fica aí, vamos aprender um pouco mais dos malefícios do café na saúde reprodutiva da mulher. Em relação ao café, a gente já tem que começar a se perguntar se é algo natural. Você consegue comer o café direto da planta? Não, primeiramente é um grão, completamente insosso, duro, não atrai os nossos sentidos, como as frutas, diretamente da árvore. Aí a gente já tem que começar queimando ele, torrando ele para ser consumível. Aí já tem uma torra, algum tipo de industrialização, uma embalagem e aí vem para a nossa casa. Chegando na nossa casa, o que a gente faz? A gente aquece mais ainda e devido ao seu gosto amargo, extremamente inapetente, nós fazemos o que? Adoçamos ele, né? Praticamente ninguém toma café sem açúcar ou adoçante. E aquela coisa preta, torrada, depois aquecida de novo em casa, você já começa a se questionar. Será que isso é natural? Será que a gente consumiria no estado da natureza? Como eu mostrei já no último vídeo aqui, o Bruce Ames sugerindo que uma xícara de café continha mais toxinas do que um ano de agrotóxicos. Bruce Ames é o maior toxicologista do mundo, um decano de Harvard, super condecorado com inúmeros artigos médicos científicos publicados. Lógico que não faz sentido em relação ao café, a ciência já obviamente tem seus questionamentos, mas aí hoje a gente vai focar na saúde reprodutiva da mulher. Bom, cafeína e o risco de aborto. Nossos resultados demonstraram que altas doses de cafeína durante a gravidez aumentam o risco de abortos e de sintomas relacionados à gravidez. Uma dose de cafeína diária durante a gravidez é associada a um aumento do risco de aborto comparado a nenhuma ingestão. Redução da fertilidade, atualmente tem muito pouco para implicar o café, o má formação congênita e nascimento prematuro, mas podem ter associações com subfertilidade, aborto e retarde do crescimento intrauterino. Má formação congênita, o consumo de bebidas cafeinadas tem sido implicado com problemas de fertilidade, enquanto o consumo durante a gravidez tem sido associado com um aumento do risco de aborto. Má formação congênita, restrição do crescimento fetal, natimorto e efeitos comportamentais de longo prazo na pródida. A razão biológica para tais associações é a habilidade da cafeína de se acumular nos tecidos do feto e produzir diversos efeitos farmacológicos que podem interferir no crescimento e desenvolvimento fetal. Redução da fecundidade, mulheres que fundam, a qual a única fonte de cafeína é o café, tem uma reduzida razão de chance de fecundidade. Nosso estudo sugere que especialmente mulheres que não fumam, que desejam engravidar, se beneficiariam de reduzir a ingestão de cafeína. Cafeína em osteoporose feminina. Nossos resultados indicam uma ingestão diária de 4 xícaras de café, 600 ml ou mais, associada com um modesto aumento no risco de fraturas de osteoporótese, especialmente em mulheres com baixa ingestão de cálcio. Café e câncer infantil. Nossas descobertas confirmam uma associação prejudicial entre o consumo de café da mãe e o risco de leucemia infantil e fornece indicações similares para o consumo de refrigerantes. E uma inversa associação com chá, implicando que outros micronutrientes nessa bebida podem contrabalancear os efeitos prejudiciais da cafeína. E ainda é classificada como droga. A cafeína tem relevância para a saúde da mulher e da gravidez, incluindo a associação a abortos espontâneos, baixo peso e nascimento. Os dados científicos mostram que mulheres grávidas e de idade reprodutiva devem ser informadas para limitar seu consumo de café. O potencial da cafeína para produzir insônia e ansiedade é bem documentado, além de sintomas como aumento da pressão arterial, secreções gástricas, atividade do colo, volume da urina, excreção de cálcio e aumento no nível da insulina, cortisol e ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O uso pesado de cafeína, mais de 300mg por dia, também foi associado a menores menstruações e ciclos menstruais. Níveis elevados de cafeína, tão baixo como 250mg, pode produzir sintomas de intoxicação por cafeína, como arritmia cardíaca, nervosismo e outras consequências físicas e fisiológicas, assim como maior exposição fetal à cafeína. O potencial da cafeína para produzir dependência física é bem documentado, até em pequenas doses, 100mg por dia. Um estudo com mulheres grávidas que paravam a cafeína tinham sintomas de abstinência e uma parte delas alegavam que tais sintomas interferiam com o seu dia a dia. Dor de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração e sintomas resfriados. O ICD, Classificação Internacional de Doenças, reconhece a síndrome de dependência da cafeína, que engloba diferentes sintomas, um indicativo problemático de uso de droga. Embora muitos já saibam que a cafeína passa pelo leite materno, poucos estão cientes que o metabolismo da cafeína atrasa significantemente o progresso da gravidez. Ou seja, prejudica o feto, prejudica o leite materno, prejudica a mulher. A gente tem que ser bem sincero em relação à cafeína. Muitas pessoas gostam, obviamente, porque elas dormem pouco, têm fadiga crônica, levam uma alimentação, um estilo de vida completamente errôneo, então ficam dependentes do café, porque elas só têm energia se tomam um café. Não é por causa do gosto do café, porque, sinceramente, amargo daquele jeito, pouquíssimas pessoas tomam com gosto, gosto, sem açúcar e sem adossante. Elas tomam porque elas ficam viciadas no efeito psicológico e fisiológico que causa de não só dependência, como a gente vê, que é uma droga, de acordo com os artigos médicos científicos, mas como elas estão extremamente cansadas, isso causa, tem artigos mostrando que tem alteração hormonal, é uma coisa tóxica, estimula o organismo de forma maléfica, então você se sente mais acordado, mas não porque o café forneceu algum benefício. Bom, tem artigos médicos científicos sugerindo que tem benefício sim, mas a gente tem artigo médico científico para tudo hoje em dia. A gente consegue, de acordo com o modelo da ciência, tentar provar para os dois lados. Também, quem disse que não tem uma tendência ali, um conflito de interesses, vai saber quem financiou a pesquisa, que está falando bem do café. Eu acho que é muito mais fácil a gente seguir pelo molde natural. É gostoso? É atraente direto da árvore? É gostoso direto da planta? É consumível, cru, em seu estado, in natura? Então, é comida de ser humano. Não é? Provavelmente não faz bem. E como a gente vê os dados, tem bastante dado para implicar o café com correlação, que não é causa ainda assim, com relação com inúmeros problemas de saúde. Então, vamos largar o vício do café e começar a viver saudavelmente para não precisar de um cafezinho para acordar de manhã. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mão direta do site e do blog, manda para todos os seus amigos que têm um vício no café ou precisam ouvir essa informação. Fica ligado, nossos cursos retiros de palestra ao longo do ano, principalmente o retiro, os retiros em janeiro, julho, final do mês, sempre. O Culinária Gourmeu ocorrendo aqui no Espaço São de Frugal, em Sacoarema. Temos o curso Culinária Online, o Vegan Feeders, um curso culinária de transição para o veganismo saudável, receitas muito fáceis de aplicar, muito simples, e que você pode aprender de casa e assistir quantas vezes você quiser. Temos sete livros já publicados, tem atendimento nutricional, tem e-book, muito material gratuito no site Instagram, só não aprende o crudivorismo, só não muda para uma vida um pouco mais saudável, inclui mais frutos e vegetais, pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Quem não quer? Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! E aí E aí